E temos mais uma jovem que é destaque no esporte em Três Lagoas, uma revelação, uma jovem, gente, de apenas 14 anos de idade, é a primeira no ranking nacional de atletismo de arremesso de peso. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente e nós vamos conhecer quem é esta jovem. Vitória da Silva Barreto, de apenas 14 anos, exibe com orgulho a medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16 na modalidade arremesso de peso, que foi disputado em Timbó, Santa Catarina. No campeonato, a jovem de Três Lagoas arremessou o peso para a marca de 13 metros e 44, resultado, inclusive, que coloca Três Lagoenses em primeiro lugar no ranking nacional. Para atleta que tem vitória até no nome, tudo isso é um sonho conquistado com muito treino. Então, eu estou vivendo um sonho, né, porque eu nunca tive o sonho real de participar de atletismo, essas coisas assim. Só que aí eu entrei no atletismo, aí agora fui conquistando, foi de pouquinho em pouquinho, fui conquistando tudo, agora estou vivendo um sonho. A véspera de completar 15 anos, Vitória divide seu tempo entre escola e treinos. Ela conta que já praticou outros esportes, mas foi no arremesso de peso que está vivendo esse sonho. E ela sabe que a vida de atleta requer sacrifícios. Já assim, já agora tem que focar agora nos treinos, já virou a chave, já, tipo, entendi, eu sou atleta, eu preciso focar nisso, porque vai ser o meu futuro. E agora é só focar nos treinos. Com um ano de treino e competições, Vitória é a ascensão na modalidade. Muito se deve ao seu biotipo corporal. Com apenas 14 anos, ela mede 1,89 metros. Na sala de aula, a atleta já se tornou personalidade e suas conquistas acabam influenciando outros alunos, como explica a diretora Lourdes Neres, da Escola Estadual João Magiano Pinto. É uma gratidão por ela fazer parte da nossa equipe, da nossa escola e é um exemplo a ser seguido. Ela hoje é destaque nacional no arremesso de peso, mas nós temos vários alunos com várias oportunidades que se focar, se tiver foco e determinação, eles vão conseguir o que eles quiserem ser na vida. Então, assim, nós recebemos essa notícia com muita felicidade e satisfação. No dia 2 de setembro, Vitória completou um ano que pôs os pés aqui na pista de atletismo do estádio da Adem. De lá pra cá, foram vários títulos municipais e estaduais. Nacional, uma medalha de bronze e duas de ouro. A expectativa do treinador é que ela possa representar três lagoas a nível internacional. É, sem dúvida, né? É um processo, né? Bem rápido, né? Vamos dizer assim. Mas pelo potencial que a Vitória tem, né? A gente já esperava já mais ou menos esse processo, entendeu? É lógico que a partir dos treinamentos, a evolução dos treinos, a gente tenta aprimorar cada vez mais. Que nem já no ano passado, em questão de dois meses, ela pegou a terceira colocada em Cascavel, né? Que foi esse mês nos jogos, o Sub-16. Aí, em seguida, em novembro, ela foi no Rio, onde foi campeã já nos jogos escolares. E agora, esse ano, ela retornando nos jogos na faixa etária dela, né? Que é a Sub-16, que agora foi em Timbó, ela retorna com a medalha primeira colocada, melhorando a sua marca, né? Passando para 13 e 44, passando a primeira do ranking nacional. Então, sem dúvida, é um resultado, é uma marca e nos dá uma esperança grande para que o ano que vem, ela tenha tendência a melhorar, né? E, com certeza, o ano que vem, ela já vai ser atleta que vai estar representando nosso município, nossa seleção nacional. Primeira do ranking nacional, nós já sabemos. Mas e na escola? É uma aluna nota 10? Ah, Vitória! Então, né, Vitória? Não dá para ser 10 em tudo, né? Não está na média. É uma aluna dedicada, esforçada, né? Ela é o exemplo em tudo. Agora, a atleta de Três Lagoas se prepara para o ano de 2023, onde irá competir no Sub-18. Agora, meu ano letivo finalizou com a medalha de ouro. Eu vou... agora é só treinar, porque ano que vem começa o Sub-18, aí eu vou tentar ser a melhor no Sub-18 também. Agora é só treinar para conseguir. Até na entrevista já melhorou. Então!